Paulo Tapajós Gomes Filho, compositor e cantor, nasceu no Rio de Janeiro em 1945. Andança! Ele fez em parceria com Edmundo Souto e o Danilo Caymmi. Ficou em terceiro lugar no Festival Internacional da Canção da TV Globo, em 1968, defendida por Beto Carvalho e os Golden Boys. Vestido de siti, na mão direita... Mesmo com sucesso musicais, formou-se em arquitetura em 1971. Suas mais de 200 composições foram registradas por artistas como Clara Nunes Alcione, Joyce, Ivan Lins, Chico Buarque, Milton Nascimento. Danilo e Edmundo compuseram a melodia, cabendo a Paulinho fazer a letra, que trata da caminhada sem fim, de um romântico andarilho. Meio samba, meio toada, moderna e bem estruturada. Andança mostra certa influência do estilo Milton Nascimento, uma tendência que pode ser observada no final dos anos 60, principalmente em músicas concorrentes aos festivais. Danilo lembrou que a composição foi feita na casa da Beth. Agora, você viu o Nascimento de Andança, não? Aí, foi na minha casa. É? Como é que foi feito? Eles fizeram lá em casa. Primeiro, Edmundo fez a melodia, né? Aí chamou o Danilo. O Danilo era colega dele de arquitetura, e já tinham feito trilhas sonoras de filme, os dois. Aí, o Danilo chegou com a flauta e já fez o contracanto. E o contracanto que ele fez, o primeiro, foi o que ficou. Graças a Deus, é o que tinha gravado. E depois ele fez outros. Ele não conseguia mais se lembrar do primeiro. E foi o primeiro que ficou. Me leva amor, amor, me leva amor. Por onde for, quero ser seu pá. E aí foi engraçado que o Edmundo tinha a superdição de mandar por telefone, porque dava sorte, porque aí a música era classificada. Ele ligou para o Paulinho e cantou a música pelo telefone. Menino, eu acho que deu umas... Quatro horas depois, o Paulinho me liga com a letra própria. E o Edmundo cantou assim. Um jeito assim, né? Aí o Paulinho mandou a letra. Vim, tantarei, andei. Aí o Edmundo... Não, bicho, a letra. Ele pensou que era o som. Eu era estudante de arquitetura na época. Se fosse obedecer o DCE, que é o diretor acadêmico, eu teria que vaiar minha própria música. Todo mundo apoiava a música de Ivan André. Segundo colocada. Para não dizer que não falei das flores. As pessoas acabaram aliviando para a andança. Que ficou entre as três primeiras. Era a única, sem conotação política. Sabiá do Chico Buarque, do Tom Jobim, foi a vencedora. Dalí não lembra também da definição de Roberto Menescal para a música andança. Era chamada de Joana Dark, da MPB. Não pode ver uma fogueira de acampamento que é executada. Vi tanta areia, andei, da lua cheia, eu sei, uma saudade imensa. Vagando em versos, eu vim vestido de cetim na mão direita rosa. Vagando em versos, eu vim vestido de cetim na mão direita rosa. Vim vestido de cetim na mão direita rosa. Vagando em versos, eu vim vestido de cetim na mão direita rosa. Vagando em versos, eu vim vestido de cetim na mão direita rosa. Você vai desligar Meu namoro Nos pernas O caminho Onde eu tenho Parto da estrada Vem na minha roda Onde eu acompanhar E que longe da erva Descantando eu pego Onde eu passo o trevo Eu sou mesmo assim Onde eu quero se exemplar Que música maravilhosa Andança lembrando o nosso tempo Que a gente cantava em torno da fogueira Bem que eu me lembro Toca andança